Você tem a lista aí, Zé? Tem, tem. Os goleiros, os mesmos três das convocações anteriores. Alisson da Roma, Alisson Betting da Roma, Ederson do Manchester City e Cássio do Corinthians. São os goleiros, tô achando que definiu aqui. Defensores, os jogadores de defesa. Os laterais, na direita, Daniel Alves do PSG e Danilo do City. Não sei se ele não convocou... Bom, depois a gente fala. Daniel Alves e Danilo. Do outro lado, Marcelo do Real Madrid e Alexandro da Juventus. Na zaga, Marquinhos e Miranda. Marquinhos do PSG, Miranda da Inter de Milão. Thiago Silva também do PSG. E Gémerson do Mônaco, ou como diria o outro, do Monacu. No meu campo, Casimiro, Real Madrid. Fernandinho do Manchester City. Juliano do Fenerbahçe. Diego do Flamengo. Paulinho do Barcelona. Renato Augusto do Beijing One. O Felipe Coutinho do Liverpool. William do Chelsea. Atacantes, Diego Souza do Sport. Douglas Costa, que está voltando, da Juventus. Roberto Firmino do Liverpool. Gabriel Jesus do Manchester City. Neymar do PSG. E Tyson do Shakhtar do Nesk. Tem alguns caras que... Alguns caras que cisma de treinador. O treinador cisma com o cara e vamos levar e pronto. Sabe? É... Vamos levar e pronto. É meu amigo, é meu parceiro. Sabe? Ah, vamos levar o Tyson. Qual é a razão de levar o Tyson? Esse Gémerson do Monaco está jogando muita bola? Tá? Já faz tempo. Desde o Galo. E até porque a concorrência deve ser com o Rodrigo Caio, o Gil. O Gil não está legal. Hoje o Rodrigo Caio não merece convocação. Podia ser com o Jeromel. Podia ser com o Jeromel. Ele também está voltando de lesão. Pelo que está jogando o Rodrigo Caio, não merece ir. Então, quer dizer, tem uns aí que também não dá, né? Deixa eu ver. Na frente ali, o... Na frente ali, o... O Diego também no Flamengo, né? O Diego no Flamengo também não está jogando lá essas coisas. Mas são caras dele. Não tem... O Vanderlei, historicamente, você que conhece bem a seleção, está sempre com a seleção. Espípulo também, muito próximo à seleção. Tem jogadores que... É jogador do cara, né, Vão Pedro? É, tem os atletas do treinador, né? Tem os atletas do treinador. O Renato Augusto pode todo mundo chiá, 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 chiá. O Renato Augusto é jogador do... É titular do... Do Tite. Claro. É cara que é titular do Tite. Ele vai começar a Copa do Mundo como titular da seleção brasileira. Ele é ponto final. Meio campo aí, Casimiro, Renato Augusto e Paulinho. É titular do Tite. É jogador dele. É jogador dele. E não tem... Não tem Xabu. Pode cair o mundo que vai jogar o Renato Augusto como titular no início da Copa do Mundo. Lá, a primeira partida na Rússia, você pode ter certeza que o Neymar é titular e o Renato Augusto é titular do Tite no início da Copa do Mundo da Rússia. Hã? Ah, e o Paulinho é outro que é jogador titular do Tite. Então tem essas coisas em seleção brasileira. Tem cara que é jogador do técnico. Então ele vai insistir com esses caras que são desse. Juliano é jogador do técnico, né? Não é? Ah, o Juliano é um super jogador. Não! É jogador do técnico. Então não dá pra discutir. Tem cara se você... O Vanderlei Logueira é o técnico da seleção brasileira. Você vai botar lá na seleção brasileira alguns caras que são seus jogadores. Ah, esse cara é jogador meu. Ponto final. Ah, mas o mundo é contrário. Não interessa. É jogador meu. De confiança. Ponto final de confiança. É isso aí. E aí E aí Obrigado.